A Secretaria Municipal de Educação divulgou nesta manhã as listas com a relação das vagas disponibilizadas para a designação de professores nas escolas da zona rural e sede. A coordenadora das escolas do campo traz as informações. Encontram fixadas aqui na entrada da Secretaria de Educação, as da zona rural e as da zona urbana também, encontram todas fixadas aqui. Este ano continuou o vínculo, quem já trabalhou três meses no ano de 2014, 90 dias, se enquadra no vínculo e as vagas que não forem preenchidas com o vínculo, que será chamada amanhã, quarta-feira, dia 28, às 9 horas da manhã para professor e às 10 horas da manhã vai ser para servente escolar. Os que não vierem pegar o vínculo, essas vagas serão disponibilizadas, serão divulgadas novamente na quinta-feira para ser concorrida na sexta-feira, de horário ainda ser marcado, posteriormente do vínculo, que a gente vai ver a demanda das vagas que não foram preenchidas, para depois a gente estar divulgando esse horário. A documentação necessária são os documentos pessoais, identidade, RG, título de eleitor, o comprovante de votação, o atestado médico e para homem, a gente pede também o certificado de reservista. Para vínculo não precisa trazer a documentação de tempo, precisa para a designação normal, que vai ocorrer a partir do dia 30, na sexta-feira. O endereço é na rua 11 de março, 358, aqui no centro, na própria secretaria, para estar olhando as vagas disponíveis, mas a designação ocorrerá na Escola Municipal Santa Rita.